Matheus tem 17 anos e já sabe o que quer seguir como profissional. É medicina veterinária, que é um ramo bem interessante na verdade, porque desde sempre eu gosto bastante de animais. Mas a escolha da profissão nem sempre é fácil. E no ensino médio, quando chega a hora dos alunos decidirem, aí vem as dúvidas. Eu estou tentando decidir ainda, que é tantas profissões legais aqui. E aí, um momento como esse, proporciona para vocês um norte. É, um aprendizado para a gente, para a gente tentar decidir o que a gente quer. Uma pequena amostra das profissões nos cursos de graduação ajudam os adolescentes na escolha da carreira. Nessa faculdade, uma ação mostrou um pouco sobre 16 cursos superiores. A gente sabe que nessa preparação de reta final do Enem, se bate aquela dúvida. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Enquanto profissão, a gente sabe que o trabalho da gente consome grande parte do dia a dia nosso. Então, se você não faz algo que goste, que conheça, não vai dar certo. A gente tem que concordar com isso. Então, na hora que eles vêm para cá, que vê na prática, tem um contato com os alunos nossos que já estão aí no caminho. Mostrando como é que se faz. Mostrando essa transição de ensino médio para ensino superior. E eles vivenciando essa vida acadêmica de um campus universitário. Então, eu acho que isso não tem preço. A gente vem fazendo isso ao longo de cinco anos. O jovem de lá de cinco anos atrás é completamente diferente desse de hoje em dia. Então, cada vez mais, tendo essa prática, essa dinâmica de diferença para que eles possam aprimorar os conhecimentos, é isso que a gente propõe dentro do Game Day. Durante um dia inteiro, os estudantes que estão na reta final do ensino médio puderam vivenciar experiências em diversos laboratórios. No de farmácia, por exemplo, foram apresentadas as várias áreas de atuação. A nossa ideia foi mostrar um pouquinho de cada área para tentar mostrar o mínimo possível, ali dentro daquele contexto amplo, o que é a nossa profissão. Então, o que a gente tem aqui nesse laboratório? A gente organizou em dois laboratórios. Aqui, a gente está mostrando aos nossos alunos a área mais voltada ao medicamento. Tanto aquele medicamento industrializado, que é aquele medicamento que a gente adquire na drogaria, nas farmácias comunitárias, como aquele medicamento manipulado, que é aquele medicamento voltado à prescrição médica, aquele que a gente manipula na farmácia de manipulação. A iniciativa foi oferecida a mais de 2 mil estudantes em Campina Grande e região. A experiência foi aprovada. Quando a gente vai fazer o Enem, a gente vê o básico, o básico do básico das profissões. Mas aqui não. É um leque de profissões para a gente escolher. Fica até difícil a gente escolher uma. Obrigado. Obrigado.